Agora a gente fala do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse final de semana foi a primeira etapa das provas. Foram 90 questões de múltiplas escolhas, provas de linguagem, ciências humanas e a temida redação. Avaliaram o desenvolvimento escolar dos estudantes do ensino médio. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, avalia o desenvolvimento escolar dos estudantes ainda em curso ou dos que já terminaram a educação básica. O Samuel foi um dos candidatos ao Enem 2023 e lhe avalia o primeiro dia de prova. A prova de ontem foi bem extensa, cansativa, são 90 textos, cansa bastante. Ah, era um tema que eu não esperava, né? Eu fui pego de surpresa e foi um tema difícil de articular a redação. Quem também esteve frente às questões e a temida redação foi a Ana Luíza. A estudante conta que estava preparada para o exame. Nós fomos preparados tanto nos estudos, tanto emocionalmente, para a prova desde o início do ano. Então, eu fui para a prova sabendo que eu sabia conteúdo, bem preparada. Em relação ao ano passado, eu achei que foi, principalmente sobre a temática, foi mais interpretativo. O Enem, ele vem sendo mais interpretativo do que conteudista. Mas, eu achei os textos bem longos, mas eu acho que foi bem. Antes do Enem, os alunos desta instituição participaram de uma oficina socioemocional. Sobre a mesa, o resultado da preparação e os sentimentos impressos. Essa psicopedagoga explica que é preciso de que os candidatos confiem neles mesmos e mantenham a calma na hora da prova. Essa oficina socioemocional que nós propusemos para a turma, nós ficamos um dia inteiro. E o objetivo foi a autorregulação emocional, que eles precisam dessa autorregulação das emoções. E, na verdade, nós começamos fazendo de uma forma lúdica, de uma forma mais relaxada, descontraída. E eles se divertiram e nós fizemos uma linha do tempo. Desde o momento que eles entram na escola, por isso que nós usamos as massinhas coloridas, né? Desde o momento que eles entram na educação infantil até o Enem. O Enem é a saída da escola. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, este ano houve aumento no número de inscritos para o Enem. Só em Minas Gerais, por exemplo, foram quase 359 mil pessoas. No primeiro dia, elas responderam questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. Já no próximo domingo, dia 12, as áreas de conhecimento serão matemática e ciências da natureza. E boas expectativas para os estudantes saírem bem na próxima etapa é o que não falta. Aumentar? Aí vem a pergunta. Se o fluxo indutor está aumentando, o induzido vai querer se opor à variação. As expectativas são boas, porque eu gosto mais dessa área de naturezas de exatas, então estou confiante. Para quem vai fazer o segundo dia do Enem, eu acho que o essencial agora é manter a calma. Não adianta desesperar, não adianta ficar louco, principalmente com esse monte de gabarito extraoficial que fica do primeiro dia, eu acho que não é bom conferir agora e esperar o gabarito oficial do INEP, do Enem. E é isso, manter a calma, quem estudou, quem não estudou e fazer a prova. Não deixar as emoções tomarem conta lá na hora. A professora Mary Sattler comenta sobre o tema da redação do Enem 2023. Nós vimos aí na edição de ontem, no primeiro dia do Enem, o tema sobre os desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil. Um tema muito extenso, muitas palavras-chave, que exigiam um cuidado e uma atenção dos estudantes para fazer essa análise completa de todas as palavras-chave. Mas, ao mesmo tempo, é um tema que não foge daquilo que o Enem propõe em relação aos temas de redação. Nós temos aí um tema voltado para o grupo minoritário, para esse eixo de minorias, quando eles trazem essa reflexão relacionada às mulheres. Confesso que eu não imaginava que poderia cair essa questão da igualdade de gênero por conta de já ter sido cobrada em 2015, quando caiu a persistência da violência contra a mulher. Mas isso também não faz com que os alunos não estejam preparados, né? Porque é um eixo temático que a gente trabalha ao longo de todo o ano. Dá aí sucesso aos nossos estudantes, né? Dá aí sucesso aos nossos estudantes. Dá aí sucesso aos nossos estudantes.